Israel abre uma nova frente de combate na ofensiva em Gaza ao recorrer esta noite e pela primeira vez aos navios de guerra para bombardear o centro e o norte do território palestiniano. Os ataques desta noite atingiram as instalações da rádio e da televisão do Hamas na cidade de Gaza, ferindo seis jornalistas. Vários mísseis voltaram a atingir pela segunda noite consecutiva a zona de Rafah junto à fronteira egípcia, provocando pelo menos cinco mortos, entre os quais um líder do grupo armado Jihad Islâmica. Desde o início do conflito, na quarta-feira, que 48 palestinianos e 13 israelitas morreram no fogo cruzado entre rockets e mísseis, quando Israel prossegue os preparativos para uma eventual ofensiva terrestre. A guerra de palavras entre os dois campos parece afastar para já a possibilidade de uma trego. O ministro do interior israelita afirmou ontem que o objetivo da operação militar é fazer com que Gaza regresse à Idade Média para garantir a paz na região. Numa declaração difundida esta noite, o líder do braço armado do Hamas afirmou por seu lado que as capacidades militares do movimento permanecem intactas, lembrando que 5 milhões de israelitas estão ainda ao alcance dos rockets do movimento. Os militantes difundiram também um vídeo do que afirmou ser um ataque com um míssel Terra-Arg que teria abatido ontem um avião israelita em Gaza.